Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de matemática do IFCE, Processo Seletivo 2020.1, Ensino Técnico Integrado, Camp Calcaia e Fortaleza. Se você apoia esta iniciativa já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Pedro e Marta são os pais de Ana. A família quer viajar nas férias de julho. Pedro conseguiu tirar suas férias na fábrica do dia 4 ao dia 27. Marta obteve licença no escritório de 5 a 30. As férias de Ana na escola vão de 2 a 25. A família poderá viajar sem faltar as suas obrigações por... Aí você tem os itens. Muito bem! Vamos apresentar uma resolução para esta questão. Para começar você pode organizar as coisas da seguinte maneira. Vamos começar por Pedro. Pedro conseguiu tirar suas férias na fábrica do dia 4 ao dia 27. Eu posso representar isso da seguinte maneira. Os dias nos quais Pedro estará de férias são o dia 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e mais um montão de dias até que chegar no dia 23, no dia 24, 25, 26. O dia 27 será o último dia de férias dele, ok? Agora vamos trabalhar com Marta. Marta obteve licença no escritório de 5 a 30. Observe aqui como nós representamos a licença de Marta. Ela começa no dia 5. Eu coloquei esse 5 abaixo desse 5 aqui, tá? E ela vai em frente. Ela está de licença do dia 5 até o dia dia 30. Então, ela está de licença no dia 5, no dia 6, no dia 7, no dia 8 e por aí vai. Ela também vai estar de licença no dia 23, dia 24 e assim até o dia 30. Observe que números iguais estão sempre em uma mesma coluna. Organizando os dados assim fica mais fácil para a gente identificar a resposta ao final. Vamos agora trabalhar com Ana. De acordo com o enunciado, as férias de Ana na escola vão de 2 a 25. Vamos representar isso. Aqui está. Ana está de férias a partir do dia 2 até o dia 25. Ela está de férias no dia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e por aí vai até chegar no dia 25. Perceba que os números iguais estão sempre em uma mesma coluna. Para que é que eu organizei esses dados dessa forma? Porque a gente precisa identificar. A família poderá viajar sem faltar as suas obrigações por... Então, eu preciso ver o período em que todos estão disponíveis para viajar. Organizando os dados assim fica muito fácil para a gente dizer que a família vai poder viajar toda junta a partir do dia 5 até o dia 25. Fica muito fácil. Fica muito fácil visualizar dessa maneira. Professor, mas dessa maneira aí pode dar muito trabalho. Tem que listar muitos números. Teria uma maneira mais rápida de raciocinar? Tem sim. Como a família deve viajar toda junta, você pode pensar no seguinte. A viagem teria que começar ali a partir do dia 5. Por que a partir do dia 5? Não daria para começar antes, porque Marta só está de licença a partir do dia 5. Aí você percebe que a viagem teria que terminar mesmo no máximo no dia 25, porque as férias de Ana só vão até o dia 25. No dia 26, Marta está de licença, Pedro está de férias, mas Ana não está. Então, o último dia das férias de Ana serve como um limitador superior, digamos assim. E o primeiro dia da licença de Marta serve como um limitador inferior. Então, a família pode viajar junta do dia 5 até o dia 25. E aí, isso corresponde a quantos dias? Do dia 5 até o dia 25, isso corresponde a 21 dias. O item correto é o item B de bola. Como é que você fez, professor? Ah, você pode contar, né? Considerando o dia número 5 como sendo o primeiro dia. Aí você tem aqui o segundo, o terceiro, o quarto e por aí vai. Você poderia contar. Mas uma maneira mais rápida é fazer o seguinte. Você pega o número que corresponde ao último dia, no caso é 25. E você subtrai o número que corresponde ao primeiro dia, que no caso é 5. O resultado é quanto? O resultado é 20. Professor, mas aí o item correto não teria que ser o item A? Não. Você tem que ainda adicionar uma unidade. Você tem que fazer 20 mais 1. Aí isso vai te dar 21. Então, 21 dias é de fato a resposta correta. Professor, mas da onde que veio esse 1 aí? Essa é uma ótima pergunta. Esse 1 serve para que a contagem seja feita de forma eficiente. Por exemplo, quantos dias existem do dia 5 até o dia 6, incluindo o dia 5, incluindo o dia 6? Se você fizer 6 menos 5, vai dar 1. Mas, na verdade, existem 2 dias. Então, você tem que somar 1 para que a contagem seja feita corretamente. Quantos dias existem do dia 5 até o dia 7, incluindo o dia 5, incluindo o dia 7? Se você fizer 7 menos 5, vai dar 2. Mas, na verdade, existem 3 dias. 2 mais 1, 3. E é sempre assim. Se você quiser saber quantos números existem de um número natural até outro número maior do que ele, você subtrai esses números e adiciona uma unidade. Não esqueça disso. Isso pode ser útil em outras questões. Esse vídeo aqui foi feito com o objetivo de te ajudar. Se ele te ajudou, deixe no seu comentário uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Diga também aí o que você achou do nível de dificuldade da questão. Você achou o nível de dificuldade dessa questão fácil, médio ou difícil? Eu vou gostar de saber a sua opinião. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho